Música Música Só faz o que manda o seu coração Chiquita bacana lá na martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá na martinica Se veste com uma casca de banana nanica Acelera, acelera, acelera Música Música Estou maravilha demais Puxei a mamãe Não vai sair a matina A minha filha Que maravilha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.